E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. E hoje vou reagir às batalhas do Dudu. Então bora lá assistir. Brabo. Brabo, brabo demais. Dudu já chega a maçã, irmão. Maçã. Brabo. Dudu é maçã. Fatal. Fatal. Brabo. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu te escutei? Eu tive lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero que eu consiga pegar. Brabo demais. Brabo demais. Dudu é maçã desse round. Eu sou muito. Oi, 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 oi. E vai na terra, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vai na terra, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sai, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá. Guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode ter a um que eu sou. Não entra na minha mente. É só pra você também. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi tá amassando muito nessa batalha, velho. Brabo demais. Por isso, por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Elas veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pra você. E não, eu não perco pra você. Não manda decorada de perder na frente da mãe. E não, merece a metade de rota. Porque eu tenho a placa mãe e o HD. Mudou de rota. E não, eu não perco pra você. Eu sou mais rápido que tudo. Tudo bem, é isso, cara? E não, se você for não, é LSD. Eu sou Michael Donaldson, J. Fox. Mais rápido que você. E não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico. Tô puta, descarta. Ei! Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou Baco. Eu duvido. Álcool e drogas não quiser, né? Cuidado do que ser, Beto. Mas, mano, eu não nego, nego. Por fazer com a pagodinha, eu nunca tô sozinho. E é por isso que eu sei. Se eu quiser beber, Beto. Se eu quiser fumar o fumo. Se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas, tudo que convém é tudo nosso. Brabo demais, mano. Falo perfeito do Rio, mano. Eu gosto muito dessa batalha. Brabo demais. É. Já que falaram que eu me acho tonto. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu procuro. Eu ia pra falar que minha chava era serviço. É. Brabo demais. Mano, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu. Pois, na rima você não é sante. A vitória você não acha igual a João Clu. Pois, sabe, Manu? Que sabe que eu mostro o esforço. Pois, minha rima não é o ampis. Mas, você pode chamar de tesouro. Mas, eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima. Sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me estico, Manu. Sabe que esse daqui é o invento. Pois, meu conhecimento estica em gols. O que te bate no talento. Ei. Sem ao blue. Dudu, de piote ao black. Te ensinando como é que se faz rima. Ganhando batalha ao noite. Já o rap. Esses moleque tão fracos. Tão opaco pro saco. Você vai. Tá fácil. Pois, não importa quanto tempo treino. Eu sou all might. Não sou frágil. Então, pode vir no soco. Caco. Você quer treinar de clima? One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca. Eu morro em pé. Não caiu pra ninguém. Brabo demais, Manu. Não entende de nada. Pode falar de blitz. Dudu, não tem guarda. É tipo espada. Trava, Manu. Pois, você sabe que eu mando bem. Tipo soco pra te bater. Eu só vou no One Punch Man. Não sei que eu vou te bater. Pois, você sabe que você não ganha. Acho que você deve bate e passa. Nem se você fosse o Saitama. Você falou de One Punch Man. Aqui não tem porrada. Tô numa boa. Tente, fique tício. Pois, no X1, você chama pessoas. Ei, pode tudo nessa história. Eu me disse, eu vou te explicar. Pois, sua história se lê ao contrário. Começou da morte. É tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho. Sabe que hoje você passa mal. Pois, no X1, ali no par. Eu deixo você pegar até o rugal. Você apanha meu mano. Sabe que versus é do Zod. Eu bato nesse cara na rima. Sou tipo Sasori. Ei, ei, ei. Olha os beats de um minuto, né, velho. Olha o meu. Isso aí, velho. Ai, caralho. Eu tinha só pra... Ah. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Oh! 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 Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, você volta pra cama ou então se lixa, você não ganha nenhuma. Esse é o gordinho que vai pro famoso bota-ficha. Ei! Brabo, brabo. Brabo, brabo. Quando é do Pires, só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Boa, boa do Duda Maçã. Se liga aí, Dudu, que uma coisa que eu já tô relembrando. A gente é amigo, mas agora tá acabando. Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano. Eu quero... Ouuuuh! Cê agacha veigo. Dudu aqui para poder se assombrar. Eu quero ver você levar pro coração. Pode me chamar de MC Bills, o cara da destruição. O cara da destruição, rapaz. Máfia e Vaticano por baixo fazendo. A grana rodar. Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras. Mas é tipo gás, eu te boto na câmara. Voltando ao tempo de batalha e fala. Amizade não tá em jogo contra ti, mano. Eu nunca aposto nada. Foi fala, fala e só repete. Fala que tá com o Real Punch. Eu ganho a partida. Você só plebe. Você pode ser gás. Por isso arruma intriga. Tacando uma radiga e eu com a boca na botija. Eu quero ver você em mim. Você vai passar. Não tem disposição. É melhor você vazar. Mas na verdade essa foi bala de cuzão. Você tá com a boca na botija. Se fudeu que o fósforo tá na minha mão. Brabo, brabo. Dudu amassou nessa resposta. Brabo demais, mano. Brabo demais. Você pode botar fogo, mas eu não me desespero. Faltou fogo, eu me regenero, me chame de nevo. Eu quero ver. Brabo, brabo. Eu te mostro a qualidade. Eu mostro que você é um bosta lá em Roma ou até no Brasil. Eu sou o César, reconstruo o império que você destruiu. Então... Essa força inteligente. 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 Então, você pode até lembrar. Pois o rosto que você viu é aquele que vai te traumatizar. Não repite a coisa. Mano, isso é afado. Você me puxou pro poeiro, se fodeu, eu sou rato. Porque quando eu escuto a nova vez, sempre se bicha. Eu chamei a aliança, tipo tartaruga ninja. Não vem com essa de raiva, tá almejando o topo. Por isso que esse cara, sempre acaba louco. Irmão, você não é o pior aliado. É a queda da baixilha. Quem tá no topo hoje é alvejado. Vem, porque eu não me louco. Eu nunca posso parar. Não vou mostrar a banha, bem fácil. Eu não perco no mundo invertido. Faz a inversão de valores. Esse seu tarantz é que toma o meu espaço. Então, você pode até montar nesse espaço. No compas, eu sempre gosto. A rima voltando atrás. Rapaz, falou que cê capeta na treta. Você irrite a coisa. O meu ciclo pega foguimais. Ei, no ciclo social que cê vive. Com os amigos de fã clube que você tem. Então, no final de tudo, não tem palhaço. Quando a máscara cai, o diabo não é ninguém. Bravo. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat. Agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou dar certo como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar. O título que você mesmo se deu. Eu não preciso de eles que vão gritar. Brabo demais. Dudu é maçã. Quero ver você mandar uma rima. Liga essa batalha que se copia alguém. Utilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia. Eu vou matar você sem barco barra. Sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Quando eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Bravo. Agora, como eu faço? Deixa aqui comigo. O J-Luke tá chegando na levada. Eu me partilho seu espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Manda que tem dado que cê manca. Manda ver esse cara a sua boca que J-Luke faz a preta, não sei lá, se eu faço a branca. Você trabalhou e se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo, nunca foi visto. Hoje em dia, sabe que é tudo louco. Bravo demais, mano. Bravo. Olha o que esse cara fala. Mano, reparar, fiquem de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe, Lia? Muito bem. Você é todo visualização. Então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, você abençoa o sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Massa, Lula, massa, mano. Mano, eu não tinha ninguém que deu nada hoje. Nada aí, tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe do grito. Dudu, você não pode com a gang. Vem, 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 vem. O cara tá no meu estado, tá falando merda. Cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido. Como quer comparar tudo comigo? Mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem. Dizem que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem. Cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas sem comparado não quer dizer que eu tô pior. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a Atlântica pagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. J.A. Luke te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio aí. Não, 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 não. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você não consegue. Porque você não manja a improvisação. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Bravo demais. O meu flow é sempre ocoóide. O seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow não dá show. Toma um palco no assunto é rima. Bravo demais, mano. Dudu destruindo esse ride. Dudu é uma assa nessa batalha. Vem no X, X, X. Mas Dudu é só tentação. Esse cara que tenta, mas não consegue. Se é bom na apresentação. Você só bate, Dudu rebate. Com o flow que bate no empate. Enquanto eu sou massa na pista. Você carrinde, bate, bate. Você fica ou você volta. Isso é bate, volta. Ou você que espera ou você pensa. Sabe que agora Dudu é tipo a arma que tá assim. Me faz a situação ficar propensa. Eu não fechei no flow. Cê bateu a mão. Mas sabe que agora o barril dispara. Manda até enrolar, mas a mão bate igual a sua. Mas não é só a cara. É, mano. Só que você não entende. Eu porto o porte. É, X tentação. Só que aquele tenta sorte. Porque ele joga a chão da festa. Montando rima. Esse mago, BG. Você sabe que vai perder. Nem é PTK. Hoje o que te bate é o Patrick. Tem um mais dois versos. Tipo Rick e Maury, mano. Eu controlo o todo. E eu uno o verso. É, X tento. Mano, andando nesse momento. Tipo Rick e Maury. Te mato em cinco dimensões. E apago sua linha do tempo. Ele falou que é tipo tentação. Mas acabo com sua vida. Quem é bom de verdade. Não precisa de mais de uma tentativa. Brabo. Mas agora se repete. Eu sou o Dragon Ball. Tudo mais forte do Universo 7. X tentação. Tô tipo achante, mano. Esse é o dance. Você não entendeu nessa música. Você tá mais para a last chance. Por que não entende? Acha que é só ficar no rima dança dance. Só que manda tipo The Strength. Você não entende Drake e Josh. Então pense. Eu sou Drake e Josh. Você nem é Carly. Mas agora você não tá comigo. Eu não sou X tentação. Mas eu te bato sem chamar meus amigos. Sinta amigo. Brabo demais. Dudu amassando, mano. Então, rapaziada. O que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal. Meu sou o HD. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Falou. 6 aos 600 mil inscritos. 6 aos 600 mil inscritos.